E aí Ah, velho, você fica mexendo pra cacete esse negócio Ele é monke, velho Nossa Cacá Tamo dando agora, hein Nossa, seu Cris Lindo, é assim que a gente quer Nego que mexe, já puxa o bicho Já tá no bó Puta, isso, velho Quanto tempo que eu não vejo um tanque assim Tricado Sabia que você não ia decepcionar o S Me liga Vem aqui, seu Cris Vem aqui Ihhh Foram pra trás Puxou o caranguejo Barra crocodilo Barra sei que é isso Pelo pato não, tipo pra caralho Ainda bem que não tem Burt nessa semana Você já já caiu aí padre Mano, o Wes é... Ele domina o negócio Acho que ele vem aqui a primeira vez Isso, vem pra trás de mim mesmo Criatura idiota O que? O que? Não sei Tô orando DPS Tá tomando bebê ali? Não É que tem que matar os bichos ali atrás Eu tomei É porque esses bichos quando eles vão assim ó O tanque não... Não foi daí Nada que um fade não resolva né Não Ai, tô lento É, eu também tô A minha tela tá travada aqui É o Poison? Exato, eu não consigo andar nesse Esse Poison não conserta Não importa em que patch velho Você pode ter a melhor placa de vídeo do universo Você não vai conseguir escapar do bug do Poison Hummm Mais dois segundos Tu na voz Ah, eu não consigo pular aqui Opa Tem que pular certinho aqui, né Certinho não dá Não quer pular? Já é o Retardinho lá? Ele vai morrer? Não Não, você tá... Meu, o Máfia, ele merece essa coisa Ah, então é É que o Wesley domina esse Poison Da hora que eu uma vez Eu pulei com tudo Com o buff de Speed aqui Aí... Deu Burst no ar Enquanto eu tava na Levitation lá em cima Eu caí e morri Eu caí na terra Ah mano Eu não ia esperar aqui o bagulho O Burst Outra coisa que eu não esperava daqui Que os Hades daquela caverna ali Que morrem com a pedra Dão Burst Tem que chegar com a pedra né Tá, tá eu mesmo Daí vai doer um pouquinho nos minutos Ah, fomei no tempo Deu o command shot Ui E aí Coitado É uma pergunta tão difícil com bichinho que não tem responsabilidade nenhuma na vida Não, 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 em mim não é isso que eu não tô chegando Parfeito e status Talvez vocês podem brincar desse jogo de fade aí, viu Tá, trazendo o bicho pra mim Fazer o archive É que esses bichos da caverna, eles dão um burst quando eles morrem Nossa, que bosta Isso aqui, né, o barril porém Eu sempre tenho medo de tacar o peixe Não sei que tem o tipo de boss que vai pegar dele Ué, o outro foi que foi fazer a time e a gente não arrancou a caramuja ali Hum? Você não foi bater no caramuja ali, no caranguejinho? A lesma quer dizer Eu tirei a lesma dali Eu nem sei isso Pra pegar a lesma do raio ali embaixo Da hora da mais de control, né? Aquela lá embaixo que a gente ficou brincando aqui É, e o cara se dormiu, mas não tocou no capítulo Caiu o ovo, dois minutos e todo mundo saiu Cara, quando for o avalanche tenta se mexer Eu sei que é bem difícil, mas... Só tenta, só pra não tomar... Eu sei que eu sei que é frio Deus abrindo Eu sei que ele vai ficar rio O que eu estou a me achar? Ah não. Aí você já foi... Não funciona a Fear neles? O Fear funciona. Não quer dizer que vai ficar. É, se eles estão com o Dot aí. É, se você quer dar Fear no negro que eu tô com tipo 40 stack. Não, eu não dei o Fear. Mas tô perguntando porque eu poderia dar um Fear em algum chest longe. Funciona. Vai jantar não. Vai jantar não. Ah, o que eu acredito é que os Frautas vão bater todos no tempo. Vai matando os de trás. Antes que cada um chegue perto ele vai tomar... Tem o Burst. Alô? Esse que passa a seta lá o valor. Foda que espalhou muito o bicho. Véi. Vai, se eu acredito é só a vez de morrer. Vai. Comenta também. Co***e! C gestão para lá. Cês combatendo tudo, cês deixam tudo com o life baixo, mata um bicho primeiro, depois cês viram no outro, não tá com o boaster então. Eu tô com medo de chegar perto de volta. É melhor tomar 15 desses quakes do que 1 dessas nabadas mesmo. Tchau. E vende? É, não consegui falar, acabei tomando sign Você vai voltar? Eu vou tentar não deixar esse bicho agitado Nossa gente, tá morrendo Ou vou deixar ele resetar porque é bom né Bom que reseta e renova todas as furtas É bom, é bom, sempre é bom resetar É, na vida é bom resetar Tô meio que sei lá, tô meio que uma nabada Caralho E tá o power to Tipo, esse tank vai ter que pegar muito mais bicho, não vai não? Eita, o percentável tá bem baixo Porque ele não pegou os bichos ali de trás 40% Vai ter que pegar os... Nossa, vai ter que matar os de baixo ali Ali dava pra passar né, ou não? Não dá mais O time... Não, não, não daria nem pra esquipar com o parceiro negra Ali é foda Mas... O time também não deixa esquipar Então... Não adianta nem Guarda o BL pra ali velho Mas não é tão difícil não, aquele de trás é mais difícil É... A primeira daquele ali que vai ter dois breakers né É... 40% O primeiro ali que... Tá com a pedra em você, ele errou? Não sei... Deixa ele... Nossa... Nossa... Esses bichos são muito escroto velho Não é pelo cadão né Só vejo a pedra voando no cadão E não voa nenhuma Nenhuma Não, é uma Nenhum Tem ranged velho Bom Eu joga no tanque e duas no cadão É... É... É que não joga Duas no cadão É... Olha lá Isso, avalanche é bom porque não tem preconceito Seu Cresson... Noooossssss Que servida aí? Noooossssss Foi o Serenche? Hum Ah... Seu Cresson... Deve a vida ao Serenche aí Eu vi... Eu vi a luz ali Eu vi a luz ali Eu vi a luz ali Você deu a luz na verdade Eu vi a luz no final do turno e ela chegou até mim Olha lá... Eu quis, quis Vai O grupo é concurso de 5, o negro, viu? Opa, opa mudou Vai lá eu e faz, desculpa Opa... Cinco pessoas Cinco Grupo full Não, mas ele escolheu dois Não, mas ele escolheu dois Quer que da BL aqui? Na segunda fase? É não Vai ter o BL Eu prefiro da BL aqui quando ele sair É, tem que saber Vai ter... É, vai ter... É... Vai ter mais um dela Mas a minhoca não é pior das Poison lá? Não, é bem fácil Não, a minhoca não faz bosta O último bosta é bem mais chato Que susto Ah, tem que prestar atenção Ai, eu usei com a câmera, velho Esse aqui Eu não sei, o joguinho dos barril eu consigo, ele daqui não É, o do barril também É pra dar BL ou não? Pode dar BL Não dá não Aqui que é da BL Tá no último Se quiser usar no Serpion eu também não reclamo, não Olha que afixo bosta que a Blizzard fez, velho Nossa, que coisa que é um lixo, mano Quem que toma um interrupt desse bicho? Só que quando tem tipo sala fechada ou seta Sei lá, mesmo assim Olha isso, mano E ele ainda parece que vem na hora perfeita Precisa dar uma janinha instantânea Fica uma fixa mais bosta É assim Véio, mata Mata seu Cresson Executa seu Cresson Ai, seu Cresson Executa seu Cresson Seu Cresson, cada crítica ao strike dele, cada caso ao strike dele, não execute Ah, é Nossa, fode, velho Caralho Não Se mexe Eu falei pra você mexer na avalanche ali Eu me tava mexendo, correndo, feito um capeta com esses Serpos aqui Ai Ele só tá mirando em mim Ah, você já procura Eu tô ligando Stony Bolt, Jagged Disc e Avalanche Pé, pé, pé Como assim? Eu tomei avalanche Nossa, esses Stony Bolt Ai É mínimo Stony Bolt dói Stony Bolt dói, véi Eu sei que Stony Bolt dói Tem que matar esse bicho aí primeiro, véi É mágico, não é returístico muita coisa não Seu Cresson Nossa Seu Cresson Já matou Ai, eu tava tentando matar o bichinho Alguém vai ter o coto Mas eu vou ter que fazer uma ca... Véi, mata um bichinho primeiro, depois mata o resto Não tem que... Olha o da CC em um Marca, marca a caveirinha aí Seu Cresson, dá CC nesse cara aqui, ó Não, se ele deixar perto vai foder tudo, toda a minha vida Vai vai foder tudo Eu vou... Vou pular com o Barche Vem Eu não vou bater nesse Peltr aqui, senão eu vou, infelizmente, tirar os negos do CC Maldição e não Não é nem Maldição e não Na verdade eu vou tirar ele... Ou eu tomo uma pedrada na cara e fico bem de boa no meu canto Me rila Me rila, mano eu doido nego antes de você, mano Exato Me rila, eu adoro nego É tipo quando ele fala assim, não precisa, eu me curto Você não tá apanhando Agora, agora... Pedra vindo da lenda Ah lá, eu cheguei... Véio... Me ignora, mano Os cara tão aqui faz puta tampo... Ó... Saiu o Shaper, sai o Shaper Traz um Shaper Tá louco aí pra mim Ah, e não cancela ele castando o Totem não, deixa ele castar o Totem É, cancela o Stonebolt só O Totem não dá Porque o Totem não dá pra cancelar, mas dá pra isso não, então deixa ele castar o Totem O Totem só faz tempo Isso, isso, e o Kist, isso, e o Kist não Isso, vai, seja babaca Tá todo mundo te olhando Tá? Tá todo mundo te olhando Tá? Tá todo mundo te olhando A arma é seu Ele sabe o que ele tá usando pra vocês entendem, então Ele falou Foda-se, foda-se, foda-se Caralho Mas esses bichos ainda não dá, né? Foda-se 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 Achei que você tava falando tudo Um melee dela dá, isso eu sei Então uma vez que eu tomei um melee no Fertifird, eu tomei 3M ainda bom Caralho, o minhoquinho é do capeta Pô, já rompi ela, não precisa de mais nada Já me matamos Double minhoca Tem stun Mooney É isso que eu ia falar, ele já tomou muito É, mas pra nós não existe isso né Blizzard Claro que existe DR existe pra gente sim Isso é DR, uma minhoca, double minhoca Como pra gente não existe mano? Porra velho Chegou agora na expansão? Só no pvp só Quando os aves da stun não funciona Um life que funciona mais de uma vez Tem, não tem stun Tunei Minhoca aqui atrás Não Pra Deus Minhoca aqui atrás Opa Sério, aquela briga pulada Ele guardou o pulão pro final não tem um não tem um burro ele está aqui ele está aqui ele está aqui ele está aqui Ah! Ah! Mata ham! Ah! Vou colocar um... Ah! 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 Claro! Tinha... O Light of Tourer com o Serenity, aí criou 6M e pouco, certo? Os Zag estão aqui já Tem que tentar, porque vai passar fumaça Usante o Zag Não, pode ignorar, pode ignorar A vida do boss ali, ele vai perder o tempo de fumaça Nossa Peguei a vida do boss Eu estou desculpando Seu nome é melhor ver? A porcentagem dá aqui? Hum, dá Tem dois bichos ali junto com o Super P1 A mais A mais, né? A gente deu esse trançamento de pedra ali Estou desculpando o poder da sua presença Vou pegar Compenso pegar daqui de cima, esses daqui do lado Pegar o Scorpion lá do outro lado, ela é foda Não, não Não é aquele aqui, lá no outro não vai precisar não O resto, já dá pra sentar Corre, seu Grayson Corre, seu Grayson Corre, seu Grayson Corre, seu Grayson Meu Grayson Nossa Eu falei Corre Você deixou um no tapa Que peco, mano Duvida do menino lá, vai Jora Pensa, mano Brinca com o carinho lá Vem, eu vou me fodeja já, né? Aqui se prepara que Vai tudo em você Nossa Minibod Eu não preciso nem curar os outros Só eu e o Cadó agora Sai, velho Pelo menos ele tá dividindo Tá sendo simpático Ok É, então O Trail of Light aqui brilha nessa banca Nossa, mas eu gostei bastante do ponto do Artefato De aumentar o Light of Tour Olha a cora dele 45% de pontos de guia É bom Porra Doido, né? Fala do seu Grayson agora, velho Winking Acho que Double já não dá pra tancar, não Tancar aí Seria bom você voltar Acho que eu não quero abrir É, então você foi meu É, eu consigo subir aí, tipo Não, dá pra subir Só que É, não caçando É, não caçando Mata o cara Mata o cara Só tem o Cadão na PT Ah, faltou Eu tô tomando aqui, não precisa ficar falando não, tá? Eu creio isso, mano. O papel já tá sendo tudo no caderno. É, já com uma cabelinha, né, cabelinha. O pior é que eu saio antes. Então avisa, um só sai, velho. Então, mas um só sai, avisa, só você sai. É isso aí. Pronto, agora que eu potei assim, tá? Mas... Lasta com o Embrace. Vou fazer shield pra mim, isso sim. Eu sei que nem o antigo Embrace. Você podia usar só em você. Não, o antigo era só em si. Você podia fazer o macro pras ações em você. Barra Cache, no grouping. Isso aí. Era uma da... Tinha outras skills que funcionava isso? Muitos. O Drynor tiraram. Não sei por quê. Eu sei. Eu não recomendo esses externalizes, não. Eu não sei. Eu gosto de matar o AddL ou não? Porra, claro. É tipo, necessário eu frase esse aí. Pusta perda Eu acho que aqui é o quê? Mais cinco, mano? Você lembra que o sequencia tomou ali, desse AddL? É, vai lá, tá gente. Então quando for o Inoé, deixa o Added ver. Tá louco mano Você tá ligado que a cada segundo vivo ele aumenta o speed dele, né? Eu tô ligado Deixar ele vivo na hora Prepara que tem magma aí O cara tá aqui, tá aqui Para Quero Quer deixar o arde em mim, matar o boss? Não tá nos milírios, acho que Quero, fica atrás da pedra Não quero que ele destrua a pedra Não, mas Não quero Ah, vai ter que ser, deixa eu firmar Pô, um cara mais bonitinho